Eles têm que saber que a morte de um combatente não para a revolução. Eles têm que saber. Eles têm que saber que nós vamos fazer definitivamente uma regulação dos meios de comunicação para que o povo não seja vítima das mentiras todo santo dia. Eles têm que saber que vocês, quem sabe, são até mais inteligentes do que eu e poderão queimar os pneus que vocês tantos queimam, fazer as passeatas que tantos vocês queimam, fazer as ocupações no campo e na cidade. As declarações do ex-presidente Lula ameaçando fazer um novo marco regulatório para os meios de comunicação, caso seja eleito, foram classificadas por especialistas ouvidos pelo Jornal da Record como censura à liberdade de expressão. O projeto considerado antidemocrático já foi elaborado e seria uma das prioridades do governo petista.